Pia, tinha rápida no nível Nascar Comedy, no vídeo de hoje eu vou mostrar como Chase Elliott consegue vencer tantas corridas da Nascar, porque ele sabe a técnica. Danny Hamlin quer vencer, ele está encostando com tudo, a roda em Chase Elliott. Agora você não vai me dar bump, porque eu sei a técnica. Ai não, o golpe da roda hoje. Então você conhece? É um blefe, é um blefe. E Sherperi não me ensinou isso. Não, mas eu peguei a manha. Eskadush. Ai meu Deus do céu, é ele, o famoso bigorna, meu Deus. Ainda bem que eu consegui escapar. Cuidado! Cuidado! Eita, Danny Hamlin, que estava prestes a liderar a prova, está capotado. Ai! Droga, como é que eu não sabia o golpe da roda hoje? Chase Elliott veio para ganhar. Ele veio com tudo, veio acelerando tudo. E Chase Elliott é o vencedor de Charlotte Mother's Speedway. Uuuuh! Chase Elliott é um grande vencedor de mais uma prova aqui em Charlotte. Então fala pessoal, quem fala com vocês aqui agora é o Kurt Busch. E sim, eu acho que deu para notar que a gente está com uma qualidade um pouquinho diferente, não é mesmo? Por causa que o câmera conseguiu trocar a câmera dele. Não é mesmo, câmera? Sim! Finalmente deu! Ok, mas enfim. Esse foi o vídeo, espero muito mais que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comentário. Deixe comentário que talvez o Brad responda, beleza? Ele vai responder tipo como se fosse o Davi. Mas é o Brad, beleza? Então tchau e até a próxima. Tá legal, vou desligar aqui. Pausa o vídeo. Se inscreva!